Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma treta que está circulando nas redes sociais entre o cantor Zé Vaqueira Estilizado e o cantor Zé Wilk Eu vou te mostrar tudo isso e um pouco mais logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Heasley, roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é, antes de ir ao vídeo eu gostaria de vir pra você que está chegando aqui Agora primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar Toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal Rapaziada, antes de ir ao assunto eu gostaria de indicar uma música do meu parceiro Mikael Lucas, que ele agora entrou para o mundo do track Porém ele é compositor, alguns de vocês não conhecem Porém ele compõe música para uma rocha Ele tem música e na voz de Pablo e diversos outros cantores Então eu vou deixar um trechinho da música dele aqui pra vocês darem um ouvido Vamos ver Pois é rapaziada, como vocês viram aí Mikael está com esse novo projeto, está muito top Eu gostaria muito que vocês fossem lá e dessem aquela velha passada E deixassem aquele like e comentassem Eu vim pelo canal Emerson Heasley E como eles não falaram anteriormente, está circulando uma treta nas redes sociais Entre o cantor Zé Wilk e o cantor Zé Vaqueiro Essa treta toda é por causa da música Rapariga Oficial Se você não ouviu essa música, eu vou deixar um trechinho dela aqui na voz de Zé Wilk Vamos ver Pois é rapaziada, toda essa treta é por causa dessa música Vale a pena lembrar que essa música é composição de Quinho Chefão E o que é que realmente está acontecendo Eu não consegui entrar em contato com o Zé Vaqueiro estilizado Mas consegui entrar em contato com o Zé Wilk, uma pessoa muito gente boa Me atendeu super bem Pois é rapaziada, eu entrei em contato com o Zé Wilk Ele me falou o seguinte, tudo que eu falo aqui é com as palavras dele Lembrando a vocês que esse vídeo não tem intuito de denegreir mais de ninguém E nem muito menos polemiquizar assunto nenhum Nós só estamos fazendo o nosso trabalho E como eu falei, eu entrei em contato com o Zé Wilk Ele me falou o seguinte Que há duas semanas atrás, ele foi lá e comprou a liberação da música na voz de Quinho Chefão Ele comprou a liberação e estava trabalhando a música Estava não, está trabalhando ainda, como vocês viram aí Ele gravou até esse videoclipe Vale a pena lembrar que Zé Wilk, ele mora na mesma cidade de Zé Vaqueiro estilizado E frequenta também os mesmos estúdios Porém, ele acabou mostrando essa música Segundo ele, tem até um vídeo que ele deixou aqui nas redes sociais Eu vou mostrar para vocês posteriormente Segundo ele, ele fala que acabou mostrando essa música para Zé Vaqueiro estilizado Zé Vaqueiro estilizado também tentou uma certa aproximação com ele Onde segundo ele também, algumas pessoas falam que foi por interesse Mas enfim, isso não é o caso do vídeo Ele falou que Zé Vaqueiro começou ali com uma certa amizade com ele Quando foi depois, ele participou do DVD de Zé Vaqueiro E assim, ele participou desse DVD Foi lá, compareceu na gravação do DVD E saiu logo quando foi posteriormente Zé Vaqueiro foi lá e acabou gravando a mesma música Com os mesmos arranjos Praticamente a mesma coisa da música dele Onde segundo ele, ele fala que faltou mais um pouco de empatia Pela parte de Zé Vaqueiro Por eles serem da mesma cidade Por eles frequentarem o mesmo lugar E por eles, já vim conversando aí há bastante tempo E por Zé Vaqueiro também elogiar o seu trabalho Onde segundo ele, o que ele estava esperando Ele estava esperando que Zé Vaqueiro viesse até ele E falasse que iria trabalhar música também Mas enfim, antes de qualquer coisa Eu gostaria de deixar o vídeo de Zé Wilk falando melhor sobre esse assunto Vamos ver Fala pessoal Passando aqui para esclarecer O que vem, o pessoal vem falando comigo no meu direct Dizendo que Zé Vaqueiro roubou a canção Zé Vaqueiro roubou o rapariga oficial Zé Vaqueiro é um pilantra Zé Vaqueiro está fazendo isso Zé Vaqueiro está fazendo aquele pessoal Ele tem todo o direito de comprar Existem dois tipos de compra De canções, de músicas No ramo do entretenimento da música Que é a liberação simples E a liberação exclusiva A liberação simples, você pode comprar Mas também dá o direito de qualquer artista a comprar Ela é um pouco mais barata A liberação exclusiva, quando você compra Só você pode fazer aquele trabalho A música é sua, por um certo período A música é sua Foi o que aconteceu Eu comprei Comprei um cara de Fortaleza E Zé Vaqueiro foi lá e comprou também Para lançar O que era que eu esperava um pouco da parte dele Um pouco de empatia Porque é uma música de trabalho Eu lancei a música há uma semana É uma canção que, graças a Deus, está repercutindo bem E ele, como qualquer outro artista Sabe o quanto é difícil acertar uma música Fazer uma produção bacana Fazer um trabalho bacana E a música dá certo E eu não esperava da parte dele fazer isso Até porque a gente mora na mesma cidade Mora praticamente próximo Frequenta os mesmos estúdios Que, por sinal, ele gravou no mesmo estúdio Que eu gravei, Raparigo Oficial E a gente frequenta e vive Ele elogiou bastante o meu trabalho Chamou até para sair e tudo mais Enfim E o que é que aconteceu? Ele gravou na quarta-feira Eu fui para o DVD Sem saber que ele tinha gravado Que eu cheguei lá depois E depois recebi essas várias mensagens E esperei 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 ele vir falar comigo Ou comunicar É, vou gravar e tal E também esperei que fosse Pelo menos A segunda A terceira A quarta música Para dar um tempo de eu trabalhar Porque tem uma semana que eu lancei Uma semana E esperei que ele desse um tempo Para eu pelo menos esperar Reinvestir mais na música Porque a música está rodando Mas não Ele vai lançar É a primeira música Do DVD Então Mas é isso Ele está no direito dele de lançar Esperava um pouco Apenas de empatia Porque ele sabe o quanto é difícil O quanto ele já lutou O quanto já aconteceu com ele No ramo da música De ele gravar alguma música E tirarem dele E um artista grande lançar Que é o que basicamente Está acontecendo comigo Eu lancei E ele como já tem O seu público consolidado Vai ter uma facilidade a mais De repercutir a música Que eu Mas É isso Quem tem Deus na frente Tudo dá certo Eu estou colocando Deus na frente Dos meus postos de projetos Se está acontecendo isso É porque está dando certo Então é isso aí Deus na frente Zé boa sorte Gravo Tomara que dê certo O meu lado também está dando É isso aí pessoal O posicionamento é esse Porque depois que a gente Tira a rapariga do cabaré Todo mundo quer Vamos para cima Respeita a marca Zé Wilke Pois é rapaziada Como vocês viram aí Zé Wilke falando várias coisas Vale a pena lembrar Que até o momento Desse vídeo Zé Vaqueiro estilizado Não veio a público ainda Esclarecer absolutamente nada Por isso que é muito bom Você ser inscrito aqui no canal E ativar o sininho De notificações Porque a qualquer momento Que Zé Vaqueiro Vinha a público Falar qualquer coisa Eu vou estar vindo aqui Atualizar para vocês Beleza? Levanta os vocês Que devem estar surpresos Nossa, eu estou postando Dois vídeos Nesse exato momento O que está acontecendo Pois é rapaziada Eu estou fazendo um curso E não estou tendo tempo De postar vídeo Durante o dia Por isso que eu estou postando O vídeo Nesse momento Mas desde já Eu peço desculpas a vocês Mas mesmo assim Eu não vou parar De postar vídeo Eu sempre vou estar postando Um vídeo nesse horário Ok? Então muito obrigado Por nos assistir até aqui Se você gostaria de obter Um conteúdo esse É só me siga no meu Instagram Arroba Emerson E estamos juntos Espero no próximo É nóis